Quem vê a Vanessa fazendo os últimos ajustes do look estiloso no espelho, não imagina como era difícil saber o que se vestir há pouco tempo. Tudo começou após o meu parto, veio o Bernardo e eu emagreci demais. Então eu pensei, gente, minha autoestima está baixa e eu preciso dar um jeito de resolver isso. O que eu vou fazer? E sempre gostei de moda. Então, resolvi procurar, a Ludi veio como um anjo do céu e me salvou. Essa é a Ludi que fez o milagre no jeito de se vestir da Vanessa. Ela é personal stylist ou uma consultora de imagem, como a profissão também é chamada. O consultor de imagem, ele ajuda o cliente a ter o autoconhecimento de si próprio, através do seu estilo de vida, através do seu tipo de corpo, estilo pessoal, entendeu? E isso traz a segurança, né, para o cliente, para ele vestir de forma estratégica, para qualquer ocasião. Ludi era designer de interiores e estava insatisfeita com a profissão. Por outro lado, as amigas sempre pediam dicas de como se vestir. Então, ela resolveu deixar um antigo trabalho e se especializar na carreira de personalizar estilos. Procurou um curso para isso e deu tão certo que hoje é a coordenadora da escola. Ela atende os clientes de acordo com os horários disponíveis deles. Mas uma consultoria não passa de três horas por dia. Os encontros podem se estender por uma semana ou mais que isso. O que se ganha com o trabalho é bem atrativo. O serviço de consultoria de imagem, né, completa, está na faixa mais ou menos de 2,500. Só que a gente trabalha todo o visual do cliente. Para quem acha que contratar uma profissional assim é só luxo, se engana. Ela é capaz de fazer as pessoas enxergarem o mundo de possibilidades e de economia. Quer ver só? Sabe quanto custou a blusinha que deu um super charme no look? 10 reais e foi comprada num IP mercado. Olha essa outra dica que ela postou na rede social. O cardigan, esse casaquinho básico, vira uma blusa, se usado, com a frente para trás. A Ludi me fez enxergar a maneira de eu ser, o que eu sou como pessoa, a descobrir o melhor do meu corpo, porque aí você mostra o melhor e esconde aquilo que não é bom. Mas e depois que a gente aprende a se vestir corretamente, a comprar as roupas certas e se a gente não tem talento para organizar tudo assim, bonitinho, pelas cores, pelos tecidos, é aí que entra uma outra personal que está fazendo muito sucesso, que é uma personal da organização. Nesse caso aqui é a Márcia, que já trabalha há quatro anos nesse mercado, que tem cada vez tido mais clientes, Márcia. Sim, com certeza. Goiânia está sendo um mercado novo para que a gente possa mostrar essa questão da organização, porque hoje em dia as mulheres trabalham, cuidam de casa, cuidam dos filhos e não tem o tempo certo para estar cuidando da casa. A Márcia, ou a personal organizer, não deixa só as roupas, sapatos, acessórios organizados e abre espaço no guarda-roupa com embalagens para que tudo fique no lugar certo. Ela torna a casa toda mais funcional. As louças, os eletrodomésticos, a dispensa. O preço do trabalho é de 80 a 100 reais a hora. Ela começou nessa profissão porque trabalhava com noivas, fazendo aquelas letras bonitas dos convites. Daí, foi um passo para organizar a casa delas assim que se casavam. A gente faz com mudanças, faz no escritório também, faz em quarto de bebê. A gente dá treinamento também para as empregadas, porque não adianta você organizar, faz todas as dobras e a empregada não sabe como dobrar. A profissão de personal em várias áreas está tão em alta que esse empresário desenvolveu uma plataforma onde vários personagens se cadastram e podem trocar serviços através de uma moeda virtual. É uma estratégia, além das redes sociais, para ampliar as possibilidades de trabalho. Todo mundo precisa, de fato, de outros profissionais para resolver alguns problemas específicos. E dessa forma, dentro do Conselho de Economia Colaborativa, a gente consegue agradar e atender todo mundo. Se você tem um talento específico e acha que pode ajudar outras pessoas com o seu trabalho, então se prepare para isso e descubra esse mercado de profissões personalizadas. Eu adoro o que eu faço, eu gosto muito de organizar, porque eu acho que organizar é como se fosse uma reeducação alimentar, sabe? Quando a gente vai, por exemplo, querer emagrecer, você não começa a se moldar para as coisas, para se alimentar. Então a organização é isso também. Aos pouquinhos você vai conquistando aquilo ali.